Eu sou Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo, sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, então conte comigo Talvez hoje eu salve o dia de alguém Vem voar comigo O Mundo de Mia Lá sou o Mia e o mundo é meu Briga de Irmãs Sabe ordenhar? Eu acho que sei Então, não é tão difícil, né? Exato Vem, vou te mostrar Não, tudo bem Deixa eu tentar Ok Ótimo Tem que cantar O quê? Se cantar, ela vai ficar parada Ah, tá É sério? Principalmente a Joana Eu cantava pra ela quando era pequena Pra alegrar o momento Agora ela não me deixa ordenhar se eu não cantar Eu não vou cantar pra cabra Vamos lá Envenda qualquer coisa Ahn Conheci uma cabrinha Joana Vai, canta junto Ahn Que tocava um piano bem bacana Ela era legal e gostava de usar Na cabeça uma linda bandana Conheci uma cabrinha Joana Que tocava um piano bem bacana Ela era legal e gostava de usar Na cabeça uma linda bandana Conheci uma cabrinha Joana Que tocava um piano bem bacana Ela era legal e gostava de usar Na cabeça uma linda bandana Uau Me mostra Uau Nada mal pra uma iniciante Tem uma voz boa pra ordenhar Vamos fazer queijo É o Fernando O carteiro Ele vem aqui todo dia? Não Só quando é urgente Obrigado por esperar Você mora no alto mesmo Ai, minhas pernas Olá Você deve ser a Mia Ouvi falar de você Então, Sarah Chegou a carta pra você Aqui Você pode assinar aqui? S-A-R Fernando, por que me trata como se eu fosse burra? Eu trato Bom, desculpa Obrigado E olha... Se cuida, Fernando Você também Vocês Que dia quente Ele é sempre assim Mia Mia, de onde é a carta? É da escola de Nureze Ah, imaginei Quer que eu leia pra você? Não Você está bem? Tô Claro, mas se você... Pode sair, por favor Eu preciso ficar sozinha agora Sarah, desculpa Eu não... Bem na hora Diga a senha Onde irmãs lutam com vigor Você vai recuperar O coração e a harmonia Com fervor O balão do meu pai é complicado, Yuko Aproveita os ventos laterais Não resiste Eu não vou deixar uma brisa qualquer mandar em mim Foi mal Por que você não me escuta nunca? Por que você ainda está... Me abraçando Que bom que vocês ainda se gostam Oi, Mia Mia Mas... Não acham melhor alguém guiar o balão? É Melhor eu guiar Não mesmo Eu já peguei o jeito Pronto Para onde nós estamos indo? A Yuko me convenceu a passear no balão de Centopia Eu não sei pra quê Todo mundo me conhece Como o príncipe Não como o rei O que iam pensar se o novo monarca aparecesse sozinho falando Ai, eu sou o novo chefão Querem vitamina de Partridge Berry? É verdade A primeira impressão é importante Bom, acho que ter o meu balão real ajuda Isso sem contar a sua piloto real Então, piloto real Aonde a mensagem do oráculo nos leva? Onde irmãs lutam com vigor, você vai recuperar O coração e a harmonia com fervor Então, quer dizer que a localização do próximo cristal tem a ver com irmãs? Então, Mia, isso já descarta nós dois Quer dizer que a Yuko tem uma irmã? Ok, tá Eu tenho uma irmã O Mo nunca conheceu porque Nós duas não nos falamos há séculos Nós tivemos uma briga gigantesca A Kuki não tem nada a ver comigo Sabe, ela é muito difícil Então, o cristal pode estar em algum lugar onde vocês costumam brigar Isso pode ser em um milhão de lugares De qualquer forma, vou visitar todas as aldeias Onde a sua irmã mora mesmo? No Vale das Flores Então, vamos para o Vale das Flores Maldito coração de Centúpia Não se preocupa com isso Tá, entendi Onde? Jura? E se aqueles malditos elfos encontrarem os cristais do coração? Vão destruir a Era da Noite? Vão nos esmagar como insetos? Sem ofensa E aí? Novidades? Insetinho Os elfos estão indo para o Vale das Flores Mal sabem eles que serão recebidos pelo meu exército de um só Excelente Vamos partir agora Um exército de um só precisa De um só Eu vou sozinho, general Ou seja, no comando total Você? Sozinho? Contra os elfos espertinhos? Essa eu quero ver Aí eu não ia estar mais sozinho, não é? Sua barata insolente Sem mim você não é nada Nada além de feliz Vou provar que estou certa Eu vou ficar bem aqui até você Com seu comando total Voltar se rastejando fracassado Implorando pelo meu perdão Eu vou fazer você retirar o que disse Aliás, eu não sou uma barata Minha avó que é Implorando pelo meu perdão Lembre-se disso Um pouquinho para a esquerda Não, não Para a direita Que aldeia mais bonitinha Para a direita Não, para a outra direita Ok, isso Tá bom Agora para, para Bem aí Perfeito Olha a Kuki Mandando em todo mundo Ela nunca muda Depois de semanas planejando Finalmente floresceu Devagar Não quer virar O que? Yuko? Kuki Me desculpa É que o seu lindo jardim Estava no meu caminho Olha só Se não é minha irmãzinha aventureira Yuko Você nunca muda Kuki Eu sou a Mia A? Mia? É E eu queria te apresentar Uau Você virou uma elfo de jardim Sou responsável pelos jardins Responsável? Eu sou a chefe da aldeia Ah Ai meu Deus Desculpa Bom, não tô pedindo desculpa pela aldeia Entende? Acham que você é uma boa chefe Acham não Quer dizer Eles sabem Nossa Sayuko sabe mesmo como consertar as coisas Você não acha que eu tenho trabalho pra fazer? Pra sua informação O trabalho de verdade é feito em terra Ah, e você acha que o meu combate aéreo é só brincadeira? Príncipe Mo Ao seu dispor Quer dizer Rei Mo Por enquanto Rei Mo é Eu ouvi falar É uma pena que os seus pais estejam em um sono terrível Ah, e a sua irmã Ela é a minha O braço direito dele Ah, por enquanto Nós viemos procurar um cristal Pra acordar os reis Ele deve estar escondido aqui Se tivesse qualquer coisa escondida na minha aldeia Eu saberia A Koki tem razão Ela sempre foi certinha O que isso quer dizer? Nada Mas você sempre me culpava por fazer bagunça Então A mensagem do oráculo diz pra procurar o cristal em um lugar Onde as irmãs lutam com vigor Que tal revisitarmos algumas memórias? Vai ser uma visita rápida, espero Não tão rápida assim O velho catavento Nossa, a gente brigou muito por causa dele Se tiver outro cristal por perto O meu com certeza vai avisar A Koki odiava correr atrás de mim Mas foi assim que eu aprendi as minhas manobras maneiras de guardiã de unicórnio Ótimas lembranças Lembro de tentar proteger ela Quem precisa da gargona? Aquele cristal premiado só precisa de uma máquina do roubo esperta como eu Ela saia voando confiante Resgatando cada flor e mosca por aí Se ela planejasse as coisas direito e evitasse os riscos Yuko, para com isso Vai se machucar Você não manda mais em mim, irmã Você se arrisca e põe todos em risco Como sempre fez Ninguém se arrisca quando só pensa em si mesma Como sempre Meninas Por favor Fiquem fora disso Ela nunca muda Espera só para ver meu quarto antigo Não Não precisa procurar aqui Tá tudo limpo Não tem cristal aqui Eu só quero mostrar para mim os meus desenhos de unicórnios e alvos de arco e flecha Foi onde eu aprendi Foi onde eu aprendi A odiar a minha irmã Eu precisava do espaço para o escritório Eu tenho responsabilidades Queria que eu administrasse o Vale das Flores na cozinha? Yuko Espera Me deixa sozinha Deixa de ser impulsiva Vai embora Para de agir que nem criança Meninas Vamos resolver isso Por que jogou minhas coisas fora? Guardei suas coisas No porão Você guardou minha vida inteira no porão? Missão Cristal do Coração Progresso Cheiro de briga de família Até parece que eu tranquei seu coração no porão Bom, se eu tiver que procurar pelo seu coração, senhorita Florcinha Pelo menos eu sei onde procurar Cheiro de briga de família Que rei eficiente que eu sou O futuro de Centópia está em risco E eu nem consigo negociar uma trégua entre duas irmãs Eu imagino que vocês não se davam bem em lugar algum Não E tinha um lugar pior A Caverna dos Cogumelos Brilhantes Caverna dos Cogumelos Brilhantes Exército de um Para a Caverna dos Cogumelos Brilhantes É impossível entrar na caverna agora Por quê? O que aconteceu? Já ouviram falar nas plantas carnívoras? Já Caverna dos Cogumelos Brilhantes Caverna dos Cogumelos Brilhantes, hein? Deve estar por aqui, hum? Elfos Não sei o que Brilhante Cintilante Prefiro poeira e aventura sempre A natureza indomável Um lanchinho decente Você quer encarar? Onde irmãs lutam com vigor Você vai recuperar o coração? A mensagem pode estar falando daqui A pior briga que eu tive com a Yuko Foi por causa dessas plantas carnívoras Quando as plantas carnívoras começaram a se espalhar Pela aldeia Eu juntei todas as sementes Para jogar no mar Eu fiquei tão preocupada Que fui atrás dela E encontrei ela descansando No nosso esconderijo preferido A Caverna dos Cogumelos Brilhantes Achei que ela não confiava em mim Mas eu só queria proteger ela A gente brigou E a bolsa de sementes Rasgou toda e E as sementes caíram Depois eu saí Do Vale das Flores Para ser guardiã dos unicórnios E nunca mais nos vimos Foi tudo culpa minha Então Entrar aqui Não vai ser fácil Ah, é moleza Eu atravesso o cânion E acerto todas elas Com a nossa limonada Aí ganhamos tempo Para entrar na caverna E procurar o cristal É só isso? Esse é o seu plano? E se as plantas Forem mais rápidas que você? Eu improviso O meu exército de um Vai precisar De reforços Esse é o seu problema, Yuko Você sempre improvisa Eu quero que você sobreviva Yuko, sua irmã se preocupa com você Esse é o problema dela Relaxa Nós vamos proteger a sua irmã Acordem, fominhas Tá na hora de comer Yuko, cuidado Valeu pela ajuda Um por todos E todos por um Nem foi tão difícil A mensagem do oráculo Era sobre harmonia Esses cogumelos Tocam músicas lindas Juntos Uau Que lindo Ok Em duplas Mia, vem comigo São os mesmos cogumelos É A gente se divertia muito Aqui juntas Lembra? É A gente podia continuar Se divertindo Se você não fosse Tão controladora Já pensou que eu sou assim Porque precisa ser controlada? Mo, olha O cristal perdido Deve estar por perto Espera Uau, olha Você vai recuperar o coração E a harmonia com fervor Shhh Por quê? Por que sempre quer me impedir De fazer o que eu amo? Porque o que você faz É arriscado Eu só quero proteger Centópia Eu só queria proteger você Não quero que nada ruim Aconteça com você Porque Eu te amo Você me ama? Eu pensei que você me odiasse Porque você nunca me escuta Pelo visto é de família, né? O cristal do coração Você achou Nós achamos Juntas Como irmãs Onde irmãs lutam com vigor Você vai recuperar O coração é a harmonia Com fervor E aí? O seu exército de um só Venceu? Eu vou acabar com os elfos O que disse exército de um só? Eu não entendia Sua boca está cheia de limonata Brilhante Obrigada, Cookie Agora o coração de Centópia ganhou mais um cristal Eu devia ter voltado antes Eu fui uma boba Eu também Reimor O grande conciliador Seu pai ficaria orgulhoso Queria que ele o soubesse E a mamãe também Bom, você mesmo vai contar Vamos voltar pra casa Eu acho que eu vou pra outra casa Legal te conhecer, Cookie Foi um grande prazer, Mia Tchau, gente Tchau, Mia Até mais Olha É assim que funciona? Então, mana Sem querer ser chata Mas Já pensou em treinar mais Pra voar com essa coisa? Ai, Cookie Deve ser muito difícil Estar sempre certa Você não faz ideia Com licença Preciso mostrar que está errada Lembra de aproveitar Os ventos laterais Aí Deixa comigo Ai Desculpa por brigar com você mais cedo Tudo bem Eu sei que teve motivos Cara Senhora Apolete Cara Sara Espero que vocês Blá, 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 blá Estamos muito ansiosos Pra te receber Lá na escola Após o verão Mas eu não quero voltar pra escola Tá legal Eu nunca fui pra lugar nenhum Desde O acidente Eu gosto daqui Eu tenho O pepino Minha mãe E agora você Não me tratam diferente Vocês me aceitam como eu sou Mas viu Mas viu como o Fernando me tratou Agora imagina como seria uma escola cheia de outras pessoas Porque eu ia querer ir pra lá Eu tô bem onde eu tô Me sinto segura aqui Ei, já tentou fazer sorvete com leite de cabra? Nossa, ótima ideia O Jardim de Infância dos Unicórnios Eu tô com fome Sorvete de cabra Quem pensaria nisso? Você é um gênio, Mia Bom apetite Precisa de Alguma coisa Doce Eu já sei o quê Como sempre Então essas devem ser as montanhas com formato de dentes podres É E deve ter dois pinheiros iguais à nossa esquerda É E aí eu acho que chegamos Agora a gente tá no campo Onde tem as framboesas mais doces do mundo O que é isso? Tem um apicultor acenando pra gente Oi, tudo bom? Oi Vamos, Mia Temos que ir Mia Por aqui Ei, vamos pedir um pouco de mel Pra adoçar o nosso sorvete Que tal? Olha, Mia Eu vim aqui colher framboesa Então vou colher framboesa Vamos, bebendo Aqui tem caso de interesse Tá bom Eu te vejo já já Olá Fui mal Oi, eu sou o Fábio Oi, Fábio Eu sou a Mia Aquela é a Sarah Conhece ela? Claro, a gente estudava junto na mesma sala na escola Entre outras coisas Mas faz muito tempo que eu não via ela Ah Por que perderam contato? Eu tentei falar com ela depois do acidente Várias vezes, mas ela Te afastou Você sabe como ela é, não sabe? Olha, vai ver, ela não sabia que era você Não Ela sabia Tá tudo bem, ela teve os motivos dela Olha, na verdade, eu vim aqui pra pedir uns... Favos de mel Claro Muito obrigada De nada Que grudento Você pode falar pra Sarah? Não, peraí Pode dar isso pra ela? São algumas músicas Eu acho que ela vai gostar Claro Legal te conhecer, Fábio Eu digo o mesmo Muito obrigada Tchau Tchau Adivinha quem era? Me conta Era o Fábio Mas você já sabia disso, né? Ele mandou isso pra você É um MP3 Eu não quero Eu não quero E aí, vai ficar me olhando Ou vai me ajudar a colher as framboesas também? Eu não quero E aí, pepino Aposto que quero uma escovada Não é, menino? Minha mão tá arranhando A sua mão está? Tá sim Mas tô acostumada Que tal você Que tal você escovar o pepino E eu E lavar as framboesas? Claro Eu já volto Diga a senha Em um lugar que promete diversão Inimigos buscam roubar o pequeno tesouro rapidão Ei, esco! Ei, cuidado com os cascos, esco Tudo bem Desculpas aceitas Veio brincar com os filhotes do jardim de infância? Tem razão, Lavera O esco tá grande pro jardim de infância, né? Se você quiser chamar o Onchol pra brincar Aposto que ele tá na cratera Ei! Espera por mim Até mais, Lavera E aí Um chão? Um chão? Tá machucado? Ai, Kiara Você é uma mão na roda O casco Mia! Oi! Oi, gente Parece que o um chão tá meio cansado de cuidar da irmã mais nova Ele tá cuidando dela há horas Então, eu posso cuidar dele por um tempo? Aí você e o Esco podem correr até a praia Divirta-se um chão! Você bem que mereceu A gente não precisa de praia pra se divertir, não é, Kiara? Temos uma missão importante hoje Eu acho que você pode nos ajudar Não seria legal? E aí, qual é a mensagem do oráculo? Em um lugar que promete diversão e inimigos Buscam roubar o pequeno tesouro rapidão Pequeno tesouro? Tipo, o menor cristal do coração? Talvez Mas um cristal pequeno? Isso não parece meio estranho? Hum, um lugar que promete diversão Seja onde for, parece legal Então, Naxx Você não disse que ia me impressionar? Então impressione Claro, vossa chefeza Como um herói de verdade Vencedor de incontáveis batalhas Estou muito ansioso Para colocar essa ralé Nos trilhos Ralé? Olha, eu ainda sou sua líder Caso você não tenha notado Eu já lutei muito com aqueles elfos Intrometidos Para saber Ah, como perder várias vezes Eu quero vitória Eu quero o chifre dourado E eu quero hoje mesmo Claro, senhor Olha, eu sou o que chamam de líder natural O que significa que eu nasci vencedor Diferente dela Eu atraio os seguidores Entendido Interessante Muito interessante Eu não me gabaria de atrair moscas Se fosse você Se gabaria Se soubesse quais informações elas me trazem Informações? Você podia usar cada gota Chega Relatório, Naxx A pequena unicórnio alada está sozinha na floresta Está molezinha de pegar Precisa disso tudo? Para de fazer pose Anda Essa missão é moleza, senhor Vai logo E vê se cumpre a missão E você? Pode me impressionar catalogando todas as formas de vida inimigas de Centopia De acordo com o valor e habilidade de combate Tipo borboletas e flores e todas essas coisas feias? Faça o que eu mantenho O pequeno tesouro Ah, não! O que foi? A Kiara Nós esquecemos da Kiara Cadê ela? Será que o Lorde Dracon faz ideia de quantas plantas diferentes são? Que as coisas crescem aqui? E do desfile interminável de criaturas nojentas e horrorosas? Aposto que aquele inseto convencido nem vai conseguir achar a unicórnio Muito menos capturá-la Se meus irmãos e eu voltarmos sem a unicórnio alada Eu mesmo completo esse catálogo Ah, é mesmo? Sem erros de ortografia? Você está olhando para o campeão do concurso de soletrar Por três anos seguidos Eu consigo soletrar chifre dourado com o pé nas costas Ah, meus parabéns M-E-U-S-P-A-R-A-B-E-N-S Ok, fechado Se voltar de mãos vazias, o catálogo é seu Fechado Mas se eu voltar trazendo chifre dourado, você vai massagear minhas costas por uma semana Avante! Temos uma unicórnio para pegar! Pelo visto, estou de folga E eu mereço Kiara! Você ganhou o jogo, tá bom! Apareça agora! Quando foi a última vez que a vimos? Logo depois que o Wonchow e o Esco saíram para brincar Eu lembro que ela estava olhando para eles e... Ah, não A Kiara deve ter saído atrás deles Calma, ela é muito pequena para ter ido longe E muito pequena para se defender Ai, não Em um lugar que promete diversão, inimigos buscam roubar o pequeno tesouro rapidão Não temos tempo a perder, vamos! Não, 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 não Atrás de mim! Parem! O que é isso? A unicórnio. Meu nariz nunca falha. Nossa presa está próxima. Se espalhem, irmãos! Kiara! 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 Kiara, cadê você? Esse é o caminho para a praia, mas nem sinal dela. Ei! Olhem para isso! Parece coisa dos saltitões do Dax. Eles não respeitam as plantas. Na verdade, nenhum ser vivo. Então a Kiara corre mais perigo do que pensávamos. A mensagem dizia, lugar que promete diversão. E se for um lugar onde a Kiara iria? Ela ou outro filhote. E o jardim de infância dos unicórnios? Com os filhotes e a professora Lavera. Será que é isso? Eles foram por aqui. Vamos logo! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala sério, peguem a única que tem asas. Levem eles para a era da noite. Levem todos, se necessário. Agora, peguem aqueles unicórnios. Bela tentativa, perdedores. Mas a brincadeira acabou. Tá com soninho? Deve ser a hora da soneca. Bons sonhos. De agora em diante, eu sou o primeiro em comando do Lorde Dreycon. E a Gargona vai pagar com a língua. Toma essa! Isso aí! Se afasta dos unicórnios! Engole isso! Não podem me deter pra sempre, elfos. Se se renderem agora, levarei apenas o bebê unicórnio. De jeito nenhum, baratão! Isso aí é pra aprenderem a não mexer com o filhote. Seus imbecis patéticos, voltem aqui e me ajudem! Me deem a unicórnio alada e talvez eu poube a vida de vocês. Me solta! Me solta! Kiara, achei que tinha te perdido. Eu nunca mais tiro os olhos de você. Abraço em grupo? Abraço em grupo! Um por todos e todos por um! Seja bem-vindo, querido. Cadê seu unicórnio? Talvez esteja no seu bolso. Olha aqui, eu deveria... Cortar as minhas unhas também? Muito obrigada pela oferta. Depois que você terminar o meu dever de casa. Cuidado pra não se cortar com o papel. Brilhante! Seja bem-vindo, Don Chow. Se divertiu no seu dia de folga? Olha, tivemos um belo dia. Principalmente a Kiara. Acho que ela tem energia de sobra. Ela realmente é um pequeno tesouro. É, o oráculo sabe mesmo o que fala. Talvez a próxima mensagem diga onde achar mais cristais do coração. Contanto que mais nenhum unicórnio resolva fugir, vamos ficar de olho em você, sua fujona. Vocês que vão ficar de olho, porque eu tenho que ir. Se comporta, Kiara? Você também, um tchau. Tchau, Mia. Tchau, Mia. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto